2.2. A astrobiologia desempenha um papel fundamental na busca por vida humanoides e na compreensão da possibilidade de vida em outros planetas e sistemas estelares. A astrobiologia é um campo científico interdisciplinar que estuda a origem, a evolução e a distribuição da vida no universo, incluindo a busca por vida extraterrestre. A busca por vida humanoide é uma área específica dentro da astrobiologia que se concentra na possibilidade de encontrar formas de vida inteligentes e semelhantes a nós em outros ambientes. A astrobiologia ajuda a fornecer um contexto científico e metodológico para explorar essa questão. Aqui estão algumas maneiras pelas quais a astrobiologia influencia a busca por vida humanoide. Estudos de exoplanetas habitáveis. A astrobiologia contribui para a identificação e caracterização de exoplanetas que possam ter condições adequadas para a vida, incluindo planetas com características semelhantes às da Terra. Através de observações telescópicas e análises de dados, os astrobiólogos buscam identificar exoplanetas na chamada zona habitável, onde as condições podem ser propícias para a existência de vida humanoides. Estudos de bioassinaturas. A astrobiologia investiga as chamadas bioassinaturas, que são sinais ou evidências indicativas da presença de vida em outros planetas. Isso envolve a busca por moléculas orgânicas, marcadores químicos, padrões atmosféricos, entre outros, que possam indicar a existência de formas de vida semelhantes aos humanos. A identificação de bioassinaturas potenciais é crucial para orientar a busca por vida humanoides. Exploração de ambientes extremos na Terra. A astrobiologia utiliza a exploração de ambientes extremos na Terra, como desertos, oceanos profundos e regiões polares, para entender os limites da vida e as condições em que ela pode persistir. Ao estudar organismos adaptados a esses ambientes inóspitos, os astrobiólogos obtêm insights sobre as possíveis adaptações que formas de vida humanoides poderiam ter em ambientes extraterrestres. Modelagem e simulação. A astrobiologia emprega modelagem e simulação para explorar cenários plausíveis para a evolução e o desenvolvimento de vida humanoides em outros planetas. Isso inclui modelagem de ambientes planetários, processos evolutivos, sistemas climáticos, entre outros. Essas simulações auxiliam na compreensão dos fatores que podem influenciar o surgimento e a evolução de vida humanoides em diferentes contextos cósmicos. A astrobiologia desempenha um papel essencial na busca por vida humanoides. Fornecendo um arcabouço científico e metodológico para orientar nossos esforços e investigações. Embora ainda não tenhamos descoberto evidências definitivas de vida humanoides em outros lugares, a pesquisa contínua no campo da astrobiologia nos aproxima cada vez mais de responder a essa fascinante pergunta.